Como isso batava na TV Liza 1? Salva, mano. Mano, deixa eu contar um calzone, sei lá, que eu vi um cara que eu lembrei. Um calzone? No cinema, vê Duna. Porra, não sei o que que é. Caralho, filme ruim. Mano, ele ganhou 400 mil prêmios, eu fui assistir, mano. Eu odiei o filme. Eu assisti com a minha namorada. Nem o nada eu gostava, mano. Que filme lixo, Duna. É um filme. Aquele que tem a menina do Homem-Aranha. A Zandália. Essa. Essa aí. Aí, você que tava cheio em o aça. Vai deixar eu falar? Lá embaixo. Careca. Já fiquei desconfortável. Um choque. Aí, tava mó silêncio, tá ligado? Mano, eu virei a cara. Eu olhei assim e eu falei. Careca. Só que desse jeito. Só que tava como tava o vazio. Fez assim, ó. Careca. 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 Todo mundo que tava comigo me olhou assim. Mano, por que que você berrou isso? O careca viu? Não sei. Se viu, tomara que tenha visto mesmo. Você mandou ser careca, mano. Caralho, é perigo. Se viu, tomara que tenha visto. É isso mesmo. Enfim. Hoje a gente vai ver. Essa página foi indicada, inclusive, pelo Vitor Gemma, please. TV, anos 90, 2000. Ela é engraçada? Ela é engraçada? Eu não sei. Eu vou vir aqui no escuro. Se ele me indicou, pô. Ele é um cara que faz sucesso na internet. É verdade. É engraçada, tomara. Isso aqui seria o quê? Interligado. Esse aqui eu só não entendi. É engraçado. Acho que é a marca d'água. Começou bom. O Gugu. Vários Gugu, cara. Que Gugu, mano? É os Beatles. Sun in Play? Na sacola? Na sacola. Sun in Play? Canal do Ayuga. Olha lá, vamos ver a Angélica cantando uma versão BR de The Doors. Não tem copyright, não? Se tiver, a gente vai arriscar. Tô voando. Eita, eita, eita. O que é isso? O que é isso? E a Angélica tá lá. Me tira daqui. O Mario Bros. O Mario no It. E o Mario Marquius. Nossa, a menina não sabe dançar, não. Cada uma tá fazendo uma coisa. Meu Deus. É o jogo pose, mano. E tá, pô. O João Gordo. O João Gordo com uma escopeta. O negócio cai, cara. É que é com o ombro, né, cara? Que porra... Ah, não, o João Gordo. Só tá com o meu Deus. Aí o pessoal achava que o Wave tinha inventado isso aí. Nada. A dança do... Bigolinho? Ô, MC Bigolinho! Cartoon Network 2000. Não, mentira. Eu não lembro, não. É um comercial. Puta, eu lembro disso. Ele fica enrolando pra caralho. Rapaz, dura, né, porra? Pior que eu parei pra pensar. Mano, por que gravaram desse jeito? Eu não sei. Tá tudo merda. O áudio tá esquisito. É, porque eu não sei se é antigo. Ele fica enrolando. É, é isso aí. Interlace. Que que é esse cara? Interlace? É peruca, gente. Tá de peruca. Ah, é? Dá pra ver. Olha ali embaixo, ali o comercial. Ali, ó. Um dia, eu descobri que calvície não tem remédio. Isso me levou a desespero. Caralho. 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 A mãe atirou o cabelo dele. Isso não é peruca não, mano. É peruca. É tipo implante. É um implante peruca. Interlace. Faz sentido o nome desse pra uma peruca. Olha os índios. Caralho. Que isso. Meu Deus. Não parece muito índio, não, velho. O do meio tá relaxadaço. Ele tá de boa. E tá fumando alguma coisa aqui. Tem uma... É, é o Miguel Índio. Passa pra cá, pô. Sapadaço dos... Meu Deus do céu. Roberto Mildi. Nossa. Olha o Roberto. Dá-lhe, Roberto. Você não é chupa que é de uva? Mano, eu não faço ideia. Putz. Não, 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 não. Eita, pô. Meu Deus, cara. Vai, vai. Oxi, mano. Bate uma lá em cima, eu. Eu sou o bata. Ah, Gugu, 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 não. O gatinho que é, velho. Meu Deus. Chinho, cara. Que isso? Júlio? Santos e Júlio. Ih, é o meu mesmo. O Roberto Carreiro. Roberto Carreiro. Que isso? Ele era coca-raínu. Adam Sandler. Caralho, Adam Sandler. Eu odeio o Beto Carreiro, mano. Papo caliente. Malandrinhas contam tudo mais um pouco. Aí, ó. Caralho, malandrinhas. Isso é na Gazeta, velho. Vivo, Vivo Mulheres. Escrições para a melhor cara. Eu lembro disso. Eu lembro disso, pô. É aquele cara, esqueci o nome dele. É o João Kleber. Nessa época fazia tudo, tipo, tudo que fazia sucesso. Os caras queriam, tipo, achar alguém que fazia igual, velho. O Vito Jamaplice imitando a Mônica. Parece sim, parece sim o Vito, mano. Que você não conhece, velho. Ah, o porra, Gilberto Barros. Quero mais nada a ler, nada a ler, nada a ler, nada a ler, nada a ler. Olha a Gisela e Bintian. 14 anos. Gisela, Gisela Bintian. Tá, porra. Não escreve. Não é a Gisela e Bintian essa não, né? É a Gisela e Bintian. Não é a Gisela e Bintian, mano. Acho que é ela, mano. Ih, caralho, é a Gisela e Bintian mesmo. É, porra. Bintian é tipo Bungshen. Bungshen. É o João Gordo sabotagem. João Gordo. Mano, só a cabeça do João Gordo, velho. Eu quero fazer vídeo assim, velho. Você parece o João Gordo, velho. É o Miguel Gordo. É a época antiga dele. João Gordo não tá tão gordo, mas... E eu sou o Marcos Mion. Nunca foge a oportunidade de falar que o Miguel é gordo, cara. Nunca. Não pode fugir. Vamos brincar disso, velho, na moral. Mano. Eu não entendi o que é essa brincadeira. Eu também não. Tem que carregar o ovo pro outro lado. Ah. É batalha de... Mano. Batalha de ovo. A imagem perturbadora, velho. É até o Becker? Mano, eu não sei, velho. Pega, pega no escurinho, velho. É um satanás, fazendo ring de luz. Ring de luz. É que tem essas porra. Vou dar um desse aqui pra ele. Olha a cara desse moleque. Puta merda, tira essa porra. Mano, o que é esse fantoche? Mano, que porra é essa? Velho, não era pra ser o Fudêncio isso. Não. Nem fuder, né? Controle remoto para a televisão. Controle remoto para o som. Controle remoto para o ar condicionado. Olha aí, Gazeta e Planeta. Aí, ó. Tem que ter um microondas lá na TV? Tabajara. Nossa, eu gostava de tabajara. O tabajara era massa. Era massa, era massa. Organizações. Tabajara. Pô, era muito foda. Era foda. É o clique. É o clique. É o clique. É o clique. Caralho. Ah, você copiou o tabajara, velho. Pra caralho. Caralho, mano. Isso é muito foda. Olha. Aí, ó. Caralho. 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 É bravo demais, velho. Olha o chipirito. Quê? Não. Charopinho, mano. Charopinho, mano. É isso. Ou o Xuxa com demônio. Olha aí. Caralho, mano. A Xuxa tá demoniada, mano. Duas mulheres insuportáveis. Caralho! Caralho! Uça, mano! Fábrica com dois B. Fábrica com dois B, é. Michael Jackson. Aguinaldo Timóteo defende o polêmico rei do pop. Mano, porta tudo em cima, deixa. Michael Jackson. Michael Jackson. O IPCzão, Ratinho. Só dá ali na máquina... Absurda do Ratinho. Nojento. É o Educoff. Caralho. Olha a Tabajara, a Tabajara veio de novo. Que isso? O vape do Gugu embaixo. O Darguile do Gugu. É o Darguile do Gugu. Ó o bichinho massa na boca, mano. O Darguile do Gugu. O ratinho é eleito. O 18º maior perigo do mundo. Porra. Mas ele tá errado. Ali embaixo é 19º. É porque a imagem tá uma merda. Mãe de lá bate-boca com o Henri Cristo. Mãe de lá bate-boca com o Henri Cristo. Mãe de lá bate-boca com o Henri Cristo. Que tem nada a ver. Então. Não tem nada a ver. Tem nada, 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 nada. Boneca, DEN e Tita. Ó o DEN e o Tita. Cara de filha da puta. Por falta de atração, apresentadores dormem no palco. Tadinho do Bola, mano. Essa mulher é amaldiçoada, velho. Ela e o capeta na mão. É amaldiçoado isso aqui. Não tá legal, não. Tipo de mulher. Boing, jatinho e teco-teco. Que isso, rapaziada. Ihhh. Socorro! Socorro! Ele tá muito feliz com a Nazare. Quem que é esse cara? Ei lá. Ah, o jacara. É o programa do jacara. Mãe, esse programa era da hora. Esse programa, esse programa era da hora. Eu lembro que passava a música pra tocar de essa cara lá. Eu sei que senta. Ele senta. Senta, senta. Eu sei que senta. Pior que ninguém vai reconhecer essa porra, né? Ai, que isso, Jô. Meu Deus, Jô. Caralho. Eixi, eixi. Todo mundo reconheceu. Só pela capa é foda, hein, mano. Esses são uns pute. Aham. Andre Marques. Andre Marques. Esse é o drago. Andre Marques. Esse cara é bravo. Correia. Na mira da mídia. Crítico musical bate boca com fãs de RBD. Ah, mano. Tu conhece. Ah, mano. É o Regis. Tá, negocinho. Regis está deu. Ele xingou até o K-Pop, mano. Cara, ele falou mal do Man-A-War. Ninguém fala mal de Man-A-War. Ele xingou o K-Pop na rádio do Pânico. O MC Bin Laden fez um react xingando o Regis está deu. Tá certo, vai sugerir o Regis está deu. O Regis está deu em produções científicas. Caralho. Mano, era mó perfeita as paradas, velho. Meu Deus, Ratinho. Olha o Ratinho. Meu Deus. O Ratinho indo embora por... Mano, o Ratinho é muito safado, velho. Eu também sei fazer isso. Olha o Marquito. Tá porra. Ô Marquito, que isso? Ele deitou pra abrir a bunda. E quem que vocês acham que põe o zoom na bunda? O programa do Antigamento era bom, né? Esquece essa porra. Que foi isso, mano? Mano. O programa do Antigamento era putaria, pô. Acabou mesmo, acabou mesmo. Encerramos mais um vídeo. Eu vou ali cagar, eu tô com a vontade da porra. Estou com a vontade da porra. E de qualquer forma, é isso, tá bom? É, tá bom? Amanhã a gente volta com a programação normal. Hoje foi normal, mas amanhã eu volto normal de qualquer forma. Porque todo dia eu peço um louco gravando um monte de vídeo, postando um monte de vídeo, fazendo um monte de thumb e é. Tchau pra vocês.